Olha amor, que coisa linda! Ai amor, sempre foi meu sonho ter um carro desse, branquinho assim. Sério mesmo? Eu fico pensando, será que um dia a gente vai conseguir? Mas eu não tenho dúvida, certeza. Se a gente trabalhar muito, economizar um pouco, eu te garanto que a gente vai conseguir. Você merece. A gente merece, né amor? Eu sei, é tão difícil às vezes andar no sol, andar na chuva, mas eu sei sim que a gente vai conseguir. Eu acredito nisso e acredito em você. Claro amor, eu vou fazer isso pra você. Então agora vamos trabalhar? Bora trabalhar, senão eu tenho que ir. Vamos lá. Oi amor, cheguei. Oi amor, também cheguei agora. Como assim? Por que você chegou agora? É porque eu tava fazendo hora extra, amor, lá no trabalho, sabe? Pra gente poder comprar o nosso carro. Amor, eu já falei que você precisa descansar também, né? Não precisa trabalhar tanto. Para de ficar fazendo hora extra no seu trabalho. A gente vai comprar o nosso carro. Não amor, vai chegar um dia que a gente vai poder descansar, sabe? Mas por enquanto a gente precisa trabalhar. A gente precisa comprar o nosso carro. Tá bom amor, você tá certo. Eu vou tomar um banho então que eu preciso descansar, tá? Tá, vai lá. Ai amor, pra onde você tá me levando, hein? Calma amor, é uma surpresa. Ai amor, tô tão ansiosa. Calma, pra que essa ansiedade? Tá chegando? Calma, olha, quando chegar lá eu tiro essa venda e você vai ver. Ai, você sabe que eu sou muito ansiosa, amor. Para com isso, mulher. Calma amor, só mais um pouquinho. Eu tô muito ansiosa. Calma, já chegamos já. Sério? Pronto amor, tá preparada? Eu tô, tô muito ansiosa, amor. Tá bom, vou tirar a venda aqui, tá? Nossa, amor, não tô nem acreditando. É sério isso, você conseguiu. Nós conseguimos, amor. Fizemos isso juntos. Trabalhamos, economizamos, nos esforçamos. É nossa conquista. Nossa, amor, tô muito feliz pela nossa conquista. Então bora dar uma volta agora? Vamos. Amor. Oi amor. Amor, eu tô achando a gente tão distante ultimamente, sabe? Que tal a gente sair, comer uma pizza, pra ver se a gente anima um pouco? Puxa, amor, que pena. Não vai ter como. Eu já tinha marcado compromisso com meus amigos de jogar bola. E eu detesto marcar uma coisa e ter que desmarcar. Não vai dar, amor. Deixa pra próxima. Então não vai dar, meu amor. Não, amor, infelizmente não. Eu tenho que ir lá mesmo. Mas vem cá, por que você tá indo jogar bola com essa roupa? Essa roupa não é de jogar bola. Não, amor, mas é que essa roupa aqui, eu só vou com ela. Chega lá, a roupa tá na bolsa, eu troco. Então tá bom, amor. Vai lá. Tchau, tô bom, mãe. Tchau. Ah, que triste. Acho que eu vou lá na praça então, pagar umas contas. Eu não acredito. Meu marido tá com outra. O carro que a gente comprou. Ai, não pode ser. Depois de tudo que eu fiz por ele, ele tá fazendo isso comigo. Ah, mas eu vou resolver isso agora. Eu trabalho com você pra conquistar as coisas, pra comprar o nosso carro. E você tá com outra dentro do carro que a gente trabalhou pra comprar. Não, amor, não é nada disso que você tá pensando, não. Você tá entendendo errado, não é nada disso. Não é o que eu tô pensando, não, né, Leandro? Eu vi tudo, viu? Eu tava ali te observando. E eu vi muito bem quando você abriu a porta do nosso carro pra outra mulher entrar. Não, amor, calma aí, deixa eu te explicar. Não é o que você tá pensando, não é nada disso. Não é o que tá acontecendo, não, né? Eu que não sei o que tá acontecendo, né, Leandro? Amor, me escuta, por favor, me escuta. Amor, o que tá acontecendo? Amor, amou nada. Esse aqui é o meu marido, viu? O quê? Mas ele não é solteiro, a gente namora dois meses. O quê? Dois meses, Leandro? Olha só, eu cansei disso aqui, ó. Eu não sou mais casada com você. Toma. Amor, não faz isso. Vamos conversar, por favor, é sério. Não vou nada, eu não quero mais conversa com você, Leandro. Olha só, me dá a chave do carro. Sabe por quê? Porque eu trabalhei muito, eu batalhei demais. Fiz muitas horas extras pra comprar esse carro. E eu não vou deixar ele com você. Me dá a chave. Amor, por favor, vamos conversar, é sério. Por favor, me dá uma chance. Eu não quero mais conversa com você. Você já fez a sua escolha. Fica aí com sua amantezinha. Me dá a chave do meu carro. Como assim você é casado? Você não disse pra mim que era solteiro? Então, Maria, desculpa. Eu era casado, eu menti pra você. Quer saber de uma coisa, Leandro? Eu não quero mais saber de você. Adeus. E aí, você acha que eu fiz certo em terminar com ele e pegar a chave do carro? Deixa aí seu comentário.